A nossa tarefa aqui é a minha e a da Priscila, nessa qualidade de tutora do CAT. Foi, nessa atividade que discute ensino, foi trazer uma contribuição para cá. Uma vez que o CAT, ao longo de todas as atividades, a gente sempre acompanhou a ideia de educação permanente e saúde. Um dos objetivos do CAT, a gente vai ver já já, foi também potencializar e provocar a educação permanente e saúde. Eu acho que a gente, de certo modo, fez uma problematização permanente. Brincando aí, né? Educação permanente, problematização permanente com relação ao ensino de câncer. Eu acho que as falas da SEM, do Auro, enfim, refletem um tanto dessas preocupações. Não diria de algum acúmulo, mas de algumas vivências que a gente foi tendo e, ao longo desse processo, fomos acumulando algumas preocupações. Nesse processo também, movido por essas preocupações, a gente procurou sempre que ir perto a ideia e a problematização de usarmos acesso a conhecimento produzido. Não acreditando que o conhecimento produzido e disponibilizado fosse o conhecimento, mas talvez ele pudesse ser indicativo de comportamento da gente diante da produção científica, enfim. E aí, num determinado momento do PET, a gente começou a solicitar aos alunos que começassem a fazer buscas, algumas buscas com tentativas de que fossem sistemáticas, outras nem tanto ocorreram assim, sobre estudos que falavam sobre ensino de câncer nas diversas profissões. E, diante dessas buscas, tivemos muito insucesso em esses estudos serem encontrados, enfim. E, mais recentemente, mais recentemente não, exatamente mais ao início do PET, foi feito, por meio da bibliotecária do CEPOM, um levantamento de alguns estudos internacionais que apontavam também preocupações com o ensino do câncer. Então, o que a gente vai apresentar aqui para vocês não é uma revisão bibliográfica sistemática, enfim, mas um conjunto de estudos que a gente conseguiu levantar, olhar para eles, avaliar o que eles nos diziam sobre o ensino do câncer e trazer aqui como contribuição para esse debate. Então, uma fala mais inicial, o PET-REDES, ele se dá sobre a égide que a gente tem dentro dos princípios do SUS, a integralidade horizontal, que é aquela que faz com que seja necessário a articulação, como foi falado aqui já bastante, até esse momento. E essa integralidade horizontal vai trazer desafios, então, para o ensino. E, dentro do cenário legislativo maior, a gente tem, na perspectiva de cumprir essa integralidade com o princípio do SUS, algumas legislações que vão tentando organizar o cumprimento desse princípio. Uma primeira resolução, a 4279 de 2010, ela vai desenhar redes. E vai dizer como se faz essas redes, vai beber lá em autores muito importantes como o Vilaça, aliás, ele participou diretamente da construção disso. É uma resolução que vai dizer que o SUS é feito em redes. Paralelamente a essas mudanças na organização da saúde como um todo, um pouco depois da resolução sobre redes, tem uma mudança fundamental dentro do sistema ônibus de saúde, que é esse decreto 7.508, que é muito caro para o que estamos vivendo aqui hoje. O decreto 7.508 regulamentou artigos esquecidos debaixo da gaveta pelo governo Collor, na lei 880, e tentou, eu acho que ainda não conseguiu colocar tudo na lei, mas tentou responsabilizar gestores, está lá, responsabilização dos gestores nesse decreto, e também estabeleceu mais detidamente o que seriam as redes. Então, estamos aqui hoje, porque tem um decreto de 2011 que colocou um direcionamento muito importante, que é esse decreto. Eu já falarei mais dele. Então, as redes de atenção com esse decreto, passou a ser condição para os municípios, inclusive, para fazerem projetos de gestão, colocou direções para a pactuação dos projetos de gestão nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, e, inclusive, responsabilizando cada um deles, enfim, tem toda a dinâmica de pactuação dessas redes. Então, assim, é uma colocação na legislação, né, também sou uma sonhadora com o SUS, que ele está instalado do ponto de vista legal, mas não está instalado do ponto de vista institucional, não vou me ater sobre isso, porque o Áureo e a Sênia já deram conta de um modo bastante suficiente. Isso tudo, né, em se falando de câncer, isso tudo que eu estou falando até aqui de gestão, para o campo de formação de profissionais da saúde, envolve complexidades várias, né, teremos que chamar aqui o bambambando o paradigma da complexidade, para nos ajudar a pensar o que estamos querendo enfrentar aqui. Faça o próximo, Cristiana. Então, as redes de atenção e saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde, com o decreto, regiões de saúde precisariam ser instaladas e ali dentro precisariam funcionar velhas, artérias, as reis, o que daria vida a esse sistema do ponto de vista ideal, está nas nossas ideias, isso ainda, e do ponto de vista legal. Então, o desafio da pactuação entre os três níveis é um dos desafios colocados para essa rede, o diálogo com as comissões gestoras, com o acompanhamento do Estado e do Ministério, e também no controle social, né, alguém, usuário, se colocou aqui há pouco de manhã, né, o desafio de, de fato, as pessoas participarem dessa rede, dizer o que querem dela, como querem, enfim, é algo muito complexo, desafiante e, às vezes, bastante difícil de se colocar em prática. Então, tudo isso envolveria a ideia de plano de ação sobre a região de saúde. É assim que poderíamos ter instalado essa rede. Passo próximo, Silano. Então, logo depois do decreto 7.511, o Ministério da Saúde, na mesma linha do que vinha sendo desenvolvido desde o Pacto pela Saúde em 2006, que identificava áreas, sei até o quanto, de acordo com dados epidemiológicos mais urgentes no Brasil, veio para dentro da ideia do decreto e instalou redes, direcionamentos de redes, entendo que seriam aquelas mais importantes do ponto de vista das necessidades em saúde do país. E diz, façamos rede cegonha, façamos rede para atenção à pessoa com deficiência, façamos rede de atenção psicossocial, eu, quanto psicóloga, militante, teve movimento da luta antimancomial, particularmente, acho essa rede muito importante. E rede de urgência e emergência, ou vamos organizar melhor esse SAMU, o diálogo do SAMU com os serviços, as policlínicas, os hospitais, enfim. E, então, a rede de atenção às pessoas com doenças crónicas. E é aqui que a gente se inseriu enquanto Pacto Saúde. Foi por isso que o Pacto, enquanto Política Indutora, foi também investido para vir aqui funcionar essa rede. Ou seja, pressão no município, vão instalar as redes, por meio do decreto, e ensinam, vai aí, leva os teus estudantes, tenta com eles ajudar a avançar essa rede, chega perto aí dos massos, do serviço de atenção básica, do hospital especializado em câncer ou não, e tente instalar a rede. Então, estou tentando pintar um cenário um pouco mais amaciado do que foi esse processo, para dar um sentido maior ao que estamos fazendo aqui. Voltando. Então, aqui estamos, acho que eu já falei um pouquinho disso, o Pacto Saúde enquanto Política Indutora, é o CEPOM, enquanto serviço especializado em atenção ao câncer, que entrou nesse processo, a Unisul, tentando fazer as contribuições da academia nesse processo, e dois municípios, cada um com as suas especificidades, com disposição e disponibilidade de pensar esse processo todo colocado antes. Então, esse processo todo, e até que eu estou tentando situar um pouco, gestão, política de saúde, sempre vamos encostando a ideia de que pensar isso no ensino é bastante complexo. E a atenção em rede voltada a pessoas com problemas crônicos, ela carrega ainda complexidades especiais, de modo mais específico. Primeiro, doença crônica. Enquanto psicóloga, eu costumo olhar muito qual é a reação do doente crônico com o médico que cuida dele. Quase sempre é uma relação com muitas dificuldades, de culpabilização, de pouca esperança, de às vezes resistir a tratamento, ou seja, precisa de um sobreinvestimento. Essa analogia que eu estou aqui, essa situação que eu estou aqui colocando para uma relação médio-paciente, enfermeiro-paciente, poderia ser pensado para a relação desse doente crônico com a rede. Então, assim, comecemos a pensar na complexidade de uma rede que visasse atender pacientes com câncer. Uma outra coisa que a Sêne já falou é esse imaginário que a gente tem aí do câncer como morte certa. Está pintado no nosso imaginário, no nosso simbólico. Tem muitos jovens aqui, mas nós, depois dos 40, vivemos a década de 70, 80, dados epidemiológicos, TV Globo já funcionando, enfim, chegando informações cada vez mais fortes de dados mesmo epidemiológicos de morte por câncer. Foi pintado assim na geração da qual eu faço parte. Então, complexidade. Como lidar com alguém que tem um hospital como meu destino certo, a ideia de rede. Então, vamos pensando isso tudo por ensino, né? A sobrevivência também e sobrevidas maiores, como foi falado, pela Sêne e a presença deles na atenção básica. E também é um desafio, porque se a gente está pensando o olhar para o sistema hospitalar como rede, também é necessário pensar o olhar aí para a atenção básica como o lugar que precisa entrar na rede, uma vez, como foi falado aqui pela nossa, inclusive pela nossa nutricionista presente aqui no público, sobre câncer e estilo de vida. Ela falou mais especificamente sobre alimentação, mas poderíamos pensar tantas outras ações aí de estilo de vida. Então, nós temos nesse momento aí a ideia de rede para a atenção a pessoas com câncer, o PET como uma política indutora e a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e especificamente ao câncer, pensando aí a atenção que seria prestada pelos jovens profissionais da saúde. E aí começam complexidades, as diferenças entre as profissões e espero que a gente possa, na sequência, ir falando um pouco disso. Não sei se você quer comprojetar, Priscila. Partindo desse comentário sobre o câncer como uma doença crônica, porque, como a Ana colocou, a gente tinha sempre no nosso imaginário, a pessoa recebeu o diagnóstico de câncer, já vai, já tem ali o atestado de óbito esperando. E o câncer começou a virar uma doença crônica, justamente por ter sobreviventes. E isso começou a virar um problema de saúde pública, porque eles precisam de atenção, como todas as outras pessoas. Então, a gente foi pelo PET, junto aos acadêmicos, aos preceptores, a gente começou a discutir alguns temas para a gente trabalhar durante esses dois anos, quase dois anos, discutindo esses problemas, o que a gente poderia trazer de solução. Então, alguns dos temas que nós discutimos foram a problematização, nas possibilidades e dificuldades da construção de redes. Já foi muito falado aqui mesmo, em outras palestras, sobre a dificuldade da comunicação que a gente encontra. Então, entre a atenção básica, a alta complexidade, e como se discutir isso, o que falta para a rede receber esses pacientes, que não tinham alta até então, usavam ainda a alta complexidade, junta-se a isso aqui, o projeto de construção do SUS. Nós aprendemos, até no Além do ABC, que quem constrói o SUS somos nós. Então, como que a gente poderia contribuir para essa construção da rede, e fazer o SUS sair daquele ideal do papel, da lei, e vir para a nossa prática diária? O princípio da integralidade da pessoa atendida. Então, a gente comentou, o paciente é um na rede básica, e ele é outro na alta complexidade. Ele tem dois pontuários separados. Por quê? Porque ele é um paciente que teve câncer. Então, lá ele é um paciente de câncer no CEPOM. Mas, na rede básica, ele é um outro paciente que, às vezes, nem se sabe que ele teve câncer, ele pensou pelo tratamento. O que mais que nós discutimos no PET? Decidimos focar, então, o nosso trabalho com as sobreviventes de câncer de mama. Porque já foi falado aqui também que é um dos... De cinco pacientes tratados com câncer, uma sobrevive e ela é vítima de câncer de mama. Então, a gente começou a tratar com essas mulheres como sobreviventes e pessoas que têm mais de cinco anos de tratamento consideradas curadas, epidemiologicamente falando. Aí, começamos a discutir, então, mas como que nós vamos fazer essa transição? Como que nós vamos tirar a paciente da alta complexidade, que aparece todo tipo de serviço, gratuitamente, e um serviço, até onde a gente sabe, de muita qualidade, e mandar ela de volta para a atenção básica. A atenção básica tem que estar preparada para acolher, para receber e para tratar essa paciente. Então, como que nós vamos fazer isso? Foi uma das discussões aí do nosso PET. E uma das questões que nós levantamos até dessa discussão aqui é que não se faz a rede sem a educação permanente. E que isso seria um ponto muito importante do nosso PET, que é um PET mais voltado para a gestão e precisa estar empenhado em promover a educação permanente. Tanto na atenção básica, quanto na alta complexidade, a gente queria fazer essa rede mesmo, né? Linkar uma com outra. Então, algumas das ações que nós fizemos nesse PET, ainda estamos fazendo, né? Mas algumas listadas aqui. Então, junto aos alunos, nós estudamos, fomos conhecer, eu aprendi muito, muito mesmo, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho em dois cursos, mas eu não tenho a prática voltada para o câncer. Então, eu aprendi muito nessas discussões que nós fizemos sobre o SUS, principalmente, funcionamento da rede, que é o básico, muita coisa a gente nem conhecia, eu, os alunos, os preceptores ali, já estão envolvidos com o dia a dia disso aí. A professora Ana também conhece tudo de SUS, mas nós vamos estudar, conhecer o funcionamento do SUS. O que está no papel, o que é lei, o que é direito, como que ele deveria funcionar, e estudamos sobre isso. O que mais que nós fizemos? Promovemos, então, visitas, tanto dos funcionários da atenção básica ao CEPOM, quanto dos funcionários do CEPOM à atenção básica, e que também os nossos acadêmicos conhecerem os dois, como funciona a atenção básica, município de Palhaça e Florianópolis, e como funciona a auto-complexidade, como que é o serviço prestado para o CEPOM, o que tanto tem lá dentro, que as pessoas não querem sair de lá, querem continuar usando os serviços de lá. Sensibilização da atenção básica do CEPOM acerca do projeto, foi trazido já aqui, foi uma luta, houve resistência, muita gente, ah, mas isso não vai dar certo, mas vai ser difícil, alguns funcionários ali, alguns profissionais da saúde não queriam se envolver nisso, porque vai ser complicado, vai ter rejeição dos pacientes, como que nós vamos fazer para sensibilizar que isso é necessário, que se amanhã ou depois uma pessoa é diagnosticada ali com câncer, ela vai esperar muito mais tempo, porque tem outra que está utilizando o serviço do CEPOM, mas ela já está curada, epidemiologicamente falando. Então, ela não precisa mais estar usufruindo daquele serviço, ela pode dar a vaga para outra pessoa. Então, nós fomos fazer ali revisões bibliográficas, então, sobre temas relacionados a câncer. Vamos aprender sobre câncer, também aprendemos muito, muitas coisas, eu acho que mudou o nosso olhar conversando com os alunos, assim, sobre o câncer. Muita coisa desmistificou em muitas palestras que nós tivemos, mas antes do Além do ABC, a gente fez o curso ABC, e foi daqui que surgiu o Além do ABC. Todos nós fizemos esse curso online no site do Inca, que é o ABC do câncer, ele falava bem basicamente sobre o câncer. Em cima disso, nós questionamos os alunos, mas o que vocês sentiram falta? O que vocês acham que não tinha nesse curso e que poderia estar lá? E aí foram levantados vários temas, e desses temas, nós traçamos, então, vamos fazer um curso, surgiu ali a ideia, vamos fazer um curso além do ABC. Então, a gente não quer só saber o básico, a gente quer saber o moderno, o que está acontecendo agora, e aprofundar a temática do câncer. Foi assim que surgiu, esse curso que a gente está fazendo agora. E aí a gente chegou à conclusão, então, que esses pacientes do CEPOM precisavam receber a alta. Porque o que acontecia? Diagnóstico de câncer, tratamento de câncer, e aí a paciente ficava usando lá o CEPOM, tanto para a quimioterapia, até a fisioterapia, mas passado esse processo do câncer, continuava sofrendo do serviço. Eu torci o pé, eu vou usar a fisioterapia lá do CEPOM, porque eu já tive câncer, eu tenho acesso aqui. E isso estava o quê? Entulhando de gente que poderia estar sendo atendida pela atenção barca. Então, como que nós vamos fazer isso? Ah, os pacientes do CEPOM não recebem alta. Como não recebem alta? Não recebem alta. Não tem resumo de alta para elas, porque elas estão lá. Teve câncer uma vez, parece que vai carregar isso daí para sempre. E aí surgiu, então, a participação até da enfermeira ali do CEPOM, né, e fazer os resumos de alta. Então, os nossos alunos foram lá, fizeram uma capacitação também sobre como fazer resumo de prontuário, como que os termos que estavam ali, as abreviações, todas que não se conhecia, né, e eles foram lá, cada um fez pelo menos dois resumos de alta para ajudar nesse processo, para a gente ter esse resumo de alta para ela poder ser encaminhada à atenção básica, mas de uma forma, com uma qualidade. Olha, eu estou trazendo aqui meu resumo de alta, meu tratamento foi assim, tudo detalhado, o que foi feito. E nós elaboramos também materiais informativos às pacientes. Então, nós construímos duas cartilhas, uma sobre as sobreviventes, né, de câncer de mama. Então, a gente criou ali uma cartilha sobre o pós-tratamento de câncer, o que elas deveriam prestar atenção, como que elas deveriam utilizar os serviços, né, tanto do CEPOM quanto da atenção básica. E nós criamos uma outra cartilha sobre o uso do SUS. Como que é o que o SUS funciona? O que que tem no SUS que eu posso utilizar como usuário do SUS? o SUS que são, né? Criamos... Ah, aí nós passamos, então, um questionário sobre o conhecimento do câncer. Então, depois do ABC do câncer, a gente fez esse questionário e aplicou, né, para ver como que foi a palestra do professor antes do ABC. E depois aplicamos agora no final do Além do ABC, né? Que foi até as questões que o professor Aurel apresentou agora há pouco, né, sobre o conhecimento de câncer que se possuía antes de realizar esse curso para todos os acadêmicos. E o PET, ele é multidisciplinar, né? Então, a gente tem acadêmicos de vários cursos da saúde. Então, a gente aplicou para ver... Eu também respondi, a professora Ana também respondeu, né? Para ver como que a gente estava no conhecimento aí do câncer. Discussões sobre educação permanente. Tanto no PET, quanto isso acontecia em alguns momentos no CEPOM, nas unidades, né? Para discutir como que é essa educação permanente, o que que precisava mais ser acrescentada à educação permanente para receber, então, essas pacientes que nós iríamos transferir aí do CEPOM aos cuidados da atenção básica. Além disso, os alunos fizeram aqui, ó, tradução de segmentos para tratamento de pós-alta do câncer. Porque nós vimos que isso era algo que faltava na educação permanente. Tá, ele vai para a atenção básica, mas e daí? Como que... O que que vai ter que ser feito após o tratamento de câncer? Como que se faz o segmento de uma paciente que teve câncer? A gente fez o de mama e a gente não fez só o de mama. A gente fez vários outros artigos que tinham sobre diversos tipos de cânceres, eles traduziram para a gente fazer o material mesmo para ficar e ser usado na rede básica. Além disso, então, aqui, a atividade de educação permanente no CEPOM, então, discussão entre os diversos profissionais, inclusive o pessoal da atenção básica, né? Articulado a atenção básica e um curso de 40 horas intitulado Além do ABC, que é esse que nós estamos terminando hoje. Então, nós colocamos ali os temas que deveriam ser abordados, e aí começamos a ver quem que poderia falar, se ele foi atrás de um monte de gente, ou de outros estados até, né? Nós tivemos aqui visitantes. E essas palestras todas foram filmadas pelo Telesaúde e elas estão disponíveis online. Então, a gente queria dar sustentabilidade ao nosso projeto. Nós queríamos que o que nós produzimos nós não queremos que fique aqui, né? E isso sirva para a educação permanente, inclusive de outros municípios, né? Até já foi mencionado aqui. Feito isso, né? Então, voltando aqui ao objetivo principal aqui da nossa apresentação, que é a literatura. Então, nós fizemos alguns estudos e alguns artigos internacionais e outros artigos nacionais sobre o ensino de câncer. E aí, voltando então para a nossa área. Então, como que na graduação, os nossos acadêmicos dos cursos das diversas áreas da saúde, como que eles estão sendo preparados para enfrentar pacientes com câncer após a graduação, né? Como que eles... O que que se tem hoje em currículo? Então, o nosso objetivo? Verificar publicações internacionais e nacionais. Dessas publicações, identificar direcionamentos presentes na literatura sobre o ensino de câncer e as suas relações com a formação superior na área da saúde e com as redes de atenção. Isso aqui, né? A gente vai falar depois o que que a gente achou de redes, sobre redes, né? Nessas literaturas aí. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da literatura internacional. Trouxe alguns dos estudos aqui que a gente viu. Não estão todos aqui. Os alunos me ajudaram bastante. Nós fizemos uma tabela para comparar esses estudos. Mas eu trouxe alguns aqui só para a gente discutir um pouquinho o que que se tem na literatura sobre esse tema. Então, aqui, segundo o Gafá, todos esses autores aqui, né? 2011. Eles viram que havia uma percepção limitada da oncologia como entidade separada no currículo do curso de medicina e que essa percepção está associada a um entendimento mais pobre de vários aspectos da administração de câncer. Então, era como se fosse isolado ou fragmentado. Os alunos aprendiam sobre câncer? Sim, aprendiam. Mas, eles aprendiam, por exemplo, dentro de um núcleo ou um tópico específico. Exemplo, ai, cirurgia de câncer ou a patologia, mas não como algo mais abrangente, digamos assim. E uma abordagem não unificada. Então, acabava que os estudantes de medicina são graduados conhecendo pouco sobre o manejo dos pacientes com câncer. Outros estudos, então, comparando aí o estudo de câncer em alguns países. Então, o que que encontraram esses autores aqui? Eles aplicaram questionários testando conhecimentos sobre diferentes temáticas. Então, ação na prevenção, em cancer de mama, colam, entre outros. E o que que eles concluíram? Há uma falta de conhecimento. Por exemplo, no Egito tem alguns câncer que são menos prevalentes. Então, eles não se interessam muito em estudar porque são menos prevalentes. Então, ficava bem específico, limitado. No Brasil, o que que se encontrou? Isso aqui é um estudo internacional. Falando desses países. Então, aqui no Brasil, alguns profissionais tinham tendência, e tem, a gente sabe isso ainda, né? Foi falado aqui bastante. A solicitar muitos exames. Então, tem o alto custo desses exames quando, às vezes, precisaria só de um. E aí, se solicitava muitos exames. Por quê? Devido à falta de capacitação clínica no tema, oncologia. Assustava. Ah, é câncer? Eu tenho que pedir todo tipo de exame que eu conseguir. Quando, muitas vezes, para cada câncer tem um exame específico. Isso nós vimos naqueles artigos dos segmentos. Além disso, na Índia, alguns estudantes, então, demonstraram pouco conhecimento, por exemplo, sobre os cuidados paliativos. Por não ser uma prática, né? Do país. O que mais foi encontrado, então? Outros estudos, então, falavam que, assim, ah, existe um aprofundamento do ensino de câncer. Mas são cursos isolados. Ah, é um curso de verão. Então, quem se interessava pela temática iria fazer esse curso. Mas, muitas vezes, e os cursos eram bons, foram bem avaliados até, mas nem todos os alunos têm acesso a esse tipo de câncer. Tem o custo, tem a disponibilidade do tempo por serem extracurriculares. Isso. Esses cursos, então, outros artigos mostram que esses cursos eram bem avaliados, os cursos eram completos, eles aprofundavam conhecimento e eles recomendavam a continuidade desses cursos, né? Um outro artigo aqui, avaliava, então, positivamente, ah, vamos continuar fazendo cursos, assim, extracurricular, né? Pra ver como é que vai, vamos aprofundar o conhecimento, por exemplo, no Egito, a importância desse conhecimento pra fase acadêmica. Outras coisas, melhorias no conhecimento e habilidades, como no caso da Índia, do Brasil. Mas, também, esse artigo relata que há uma falta de conhecimento tanto dos médicos recém-graduados quanto dos já em exercício. Então, essa reciclagem, essa educação permanente, né? Essa continuação, continuidade no estudo da temática. Além disso, outros artigos, então, aqui, relato da constante falta de interdisciplinaridade nos estudos de câncer. Isso a gente vê, também, aqui no nosso país, né? Isso aqui é outro artigo também internacional, mas, a gente vê muito essa falta da interdisciplinaridade. Inclusive, falando do nosso PET, hoje a gente mostra que, olha quanta coisa a gente fez, mas muitas coisas a gente encontrava barreiras, barreiras de comunicação, barreiras de colaboração, de boa vontade, né? A própria questão dos acadêmicos não terem um cargo horário disponível muitas vezes, porque uns podiam na segunda, outros na terça, outros na quarta, então, foi também algo que dificultou o processo, mas, falando da rede, quanta dificuldade que não existe ainda na rede para alcançar essa interdisciplinaridade, a comunicação, né? O falar da rede entre a atenção básica, a alta complexidade, então, a gente procurou isso em alguns artigos, né? Feito isso, esses artigos aqui foram internacionais, os acadêmicos também leram, traduziram, e o que a gente encontrou de redes nesses artigos? Não havia, não havia uma, vamos falar sobre construção de rede, não, rede câncer, muito menos, né? Então, nós, continuando aqui o nosso trabalho, nós fizemos, então, uma revisão de literatura nos artigos nacionais, não, tá, mas o que, porque a gente pegava tanto um artigo, assim, internacional, com, com, é, com traduções para fazer sobre o segmento, e que o conhecimento parecia estar avançando, mas o que a gente tem na literatura nacional sobre essa temática? Né? E a professora não vai continuar falando, então? Então, numa busca nacional, então, na mesma linha da outra busca que tinha sido feita, a outra não foi tão sistemática assim, fomos, então, para LILACS ver o que tinha nacionalmente, aí, buscando os indexadores dentro do, do DEX, né, ensino, e colocamos também, é, é, relacionado a câncer e todas as palavras correlatas a câncer, né? Encontramos 169 artigos, dos quais selecionamos 20, extraímos todos aqueles que falavam de ensino, ensino de câncer, educação para o câncer, na, em curso de técnico de enfermagem, enfim, ficamos com aqueles que se preocupavam com graduação e pós-graduação. Então, assim, é um início, né, de um, de uma busca que eu acho que pode gerar algumas outras ideias e alimentar algum debate entre nós aqui. A análise desses 20 artigos, né, foi feita, organizando temáticas, olhando para aqueles artigos que se focavam no câncer, nos currículos de curso de graduação, aqueles artigos que falavam, se focavam sobre como estava o conhecimento sobre câncer em diversas profissões e aqueles artigos que falavam sobre formação no meio de residências em oncologia e na pós-graduação. A análise dos artigos foi longitudinal, olhando mesmo as temáticas dos artigos, não fazendo a integração temática entre eles, até mesmo pela dispersão deles aí ao longo de um tempo. Então, os artigos que focam nos currículos de curso de graduação, tá, a maior parte dos artigos se focavam na preocupação com a formação de enfermeiros, os artigos que estavam lá na LILACS, agora, ao longo desse ano, né, podem ter outros artigos que estão, que não foram, de algum modo, disponibilizados na LILACS. Cesarete e colaboradores estudaram oito cursos de graduação e eles mostram que os conteúdos sobre câncer são ensinados por mestres e enfermeiros nas disciplinas de enfermagem médica, cirúrgica e ginecológica e com articulação com campo prático que envolve ambulatórios e hospitais. Né, uma discussão ia ser feita, né, semelhante ao que a Priscila apresentava há pouco lá nos cursos na formação internacional focado dentro de disciplinas do ensino de câncer. Gutierrez e colaboradores mostraram a concentração de ensino na disciplina de enfermagem e também médico cirúrgico, conteúdos ministrados de forma isolada, ou seja, uma situação muito semelhante ao que tínhamos ali. Passo próximo, ainda preocupado com os currículos de câncer, Viana mostra a grande adesão da escola de enfermagem à proposta vigente de ensino de oncologia e fala das dificuldades quanto ao preparo teórico do corpo docente. Foi possível, isso interessa muito aos enfermeiros, ver que na década de 90, final da década de 80, e na década de 90, teve um grande movimento da enfermagem em se preocupar com como era ofertado o ensino de câncer, sobre câncer. Então, esses artigos vão se relacionando uns aos outros e o Gutierrez faz uma análise dessa realidade de 1990 e mostra que quase 20 anos depois o ensino ainda se mantinha restrito a algumas aulas avulsas, práticas esporádicas e a escassez ou falta de conteúdos teóricos e vai fazer toda uma discussão sobre o quão isso é problemático 20 anos depois, ou seja, em 2010, 2009, esse artigo, perante todo o avanço que se quer com o SUS. Isso tudo discutindo o ensino de câncer na enfermagem. O Calil problematiza a exclusão da disciplina de Oncologia que recai também sobre o descumprimento do princípio da integralidade. Um estudo falando agora se referindo sobre o ensino de câncer nas escolas médicas, muito citado pelos outros autores que estudaram enfermagem, inclusive, Mirra e Pelle Cardes, lá em 1987, fazendo algumas análises de dados do começo da década de 80, já dizia com relação ao câncer, precisamos nos preocupar com a graduação e a pós-graduação, na formação geral do estudante, são necessários conteúdos básicos e gerais, suficientemente para que o médico conheça os diferentes estágios para encaminhamentos a setores especializados e considerando a repercussão psicossocial da doença. muito interessante pensar lá na década de 80 um estudo de um médico que já tinha essa preocupação lá colocada, daqueles artigos que a gente acessa, assim, ainda por imagem, artigo científico de quatro, cinco folhas, mas muito importante para a época e também já visionário do que a gente está discutindo aqui hoje. ele também vai falar de algo muito importante dos cursos de pós-graduação como solidificadores para a profissionalização na área que são os cursos lá do Censo indispensáveis para os bons conhecimentos para a pesquisa que é a aula do Instituto Censo e ele vai fazer uma discussão bacana de que a pós-graduação e o Instituto Censo imprescinde de uma boa solidificação na especialização. O Gadelli Siqueira vai falar do projeto Proonco que envolveu muitos professores universitários de escolas médicas com produção de livros, programas audiovisuais e mudanças substanciais no currículo de atividades de ensino de câncer. Muito interessante o texto dele, a gente não pode se ater aqui, mas ele vai falar de um grande esforço no campo da medicina, a Senem talvez possa conhecer alguma coisa sobre isso, na produção de material audiovisual potencializando o ensino sobre câncer. Passa, próximo. Então, o conjunto desses artigos aqui, no tocante a serem preocupados com o currículo de câncer, nos permite mostrar, a partir dos conteúdos dele, avanço na tecnologia terapêutica, diagnóstica e organização de dados epidemiológicos ocorridos na década de 80. No momento em que se tinha aí, os artigos trazem algumas coisas sobre isso quando discutem epidemiologia, nos paradoxos de uma economia no país estagnada e uma crítica social sobre a efetividade das ações ou do setor saúde, que é o momento que os conteúdos dos artigos vai nos conteúdos, da reforma sanitária, da necessidade do setor saúde que dê conta das complexidades sociais. eles falam de condições para graduação de enfermagem e medicina, já que os artigos que analisei que foram encontrados preocupadamente com o currículo só se focam na enfermagem e medicina, para que buscassem respostas sobre atuar na área da oncologia e tem aí nitidamente um protagonismo das escolas médicas paulistas nessa época na produção de preocupação com o ensino de câncer. Eles vão trazer também um ensino que alcance a complexidade e a gravidade das condições de uma pessoa com câncer, eles vão dizer aquilo que muitos que estão aqui devem ter muito claro isso na prática clínica, são situações muito graves mesmo, elas precisam ser ensinadas com todo esse tom. Mas a ideia de rede não é preocupação de nenhum dos artigos, essa discussão toda que a gente está se empenhando aqui em Demarca não é preocupação. Os artigos que são poucos mais após o ano de 2000 já trazem a preocupação com a atenção ao câncer nos níveis de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, mas não fala da interlocução entre eles e foca um pouco na atenção primária, ou seja, soube ensinar câncer articuladamente a atenção primária, isso que faz pensar que se fizesse uma revisão voltada para a atenção primária e câncer, talvez tivéssemos algumas novidades, por isso que eu chamei isso aqui de uma pesquisa que pode fazer pensarmos outras pesquisas. São ausentes áreas profissionais não tradicionais dentro do hospital com a preocupação sobre o ensino de câncer em seu currículo. Então, fisioterapeutas, bem, eu, do campo da psicologia até mais raro, seria mais raro mesmo, mas já é uma pergunta para mim, o que dirá para o fisioterapeuta, para o nutricionista, enfim, que são hoje profissionais tradicionais dentro do setor hospitalar. Passa o próximo, Sila? Então, o segundo bloco de artigos, depois vem o terceiro, esses dois são mais curtos para depois a gente poder abrir para o debate. aqui estão os artigos que falam sobre o conhecimento sobre câncer em diferentes profissões de saúde como foco. Então, tem dois artigos voltados para os odontólogos, indo lá na base de dados com a palavra ensino e câncer e todas as suas palavras correladas pelo DEX. Mostra, então, estudos preocupados com a preocupação dos odontólogos. então, o Ramos se voltou para o conhecimento dos jovens futuros dentistas e criticam a ausência de disciplinas de oncologia nas escolas odontológicas, encontram desempenho nessa avaliação que fizeram dos estudantes, eles encontraram desempenho razoável com erros voltados a aspectos epidemiológicos, processos diagnósticos e de compreensão mais sistêmica das pessoas atendidas em alunos formandos. e Falcão estudou partindo do princípio de que pessoas com câncer bucal chegam aos hospitais em estágio avançado da doença, foi tentar identificar como que os dentistas e dentistas formados e aí 240 dentistas, portanto, não fiz aqui uma comparação entre os métodos de pesquisa, mas uma pesquisa que assambarca em vários profissionais e fala do foco e lesões e que o foco e lesões não aparece nas primeiras consultas entre os pesquisados e que esses dentistas consideram-se pouco confiantes para diagnóstico e paradoxalmente mantém uma postura passiva em face dessa situação. Então aqui nos traz uma contribuição importante para o diálogo com os dentistas aí no processo todo da atenção à pessoa com câncer. Dentro desses estudos também, aqui são aqueles voltados para os enfermeiros, esse que voltado para enfermeiros e estudantes de pós-graduação estudando um curso de aprimoramento e dentre esses enfermeiros estudados foi encontrado déficit na teoria e na prática sendo deficitários os aspectos preventivos da doença e conhecimento sobre epidemiologia mesmo dentro de um grupo de enfermeiros que estavam em processo de aprimoramento. Aqui um estudo voltado para estudantes de medicina com relação à potência deles no diagnóstico precoce de câncer pediátrico esses acadêmicos encontraram conhecimento mínimo mas interesse em querer atender preventivamente a criançada com relação ao câncer e os autores eles vão propor definição de aspectos centrais nos conteúdos aprendidos a fim de que se alcance competência diagnóstica nesses futuros profissionais. ainda pensando os conteúdos os artigos avaliando o conhecimento de câncer nas diversas profissões Gomes considerando um importante diagnóstico precoce de novos médicos sobre os dados de incidência das doenças esse aqui é um estudo que se assemelha bastante ao que o professor Aura apresentou há pouco aqui pra gente mostra nas medidas de detecção precoce para câncer de próstata e pulmão que os estudantes não correspondem ao estabelecido pelo INCA e a grande incidência do câncer de pele não foi lembrada por esses estudantes mas eles têm bom conhecimento sobre a estratégia de detecção precoce para câncer de mama colo e acerto câncer de pele o Tuller é um estudo um pouco mais abrangente vinculado até ao INCA também publicado na Bilax ele vai buscar os conhecimentos de diferentes profissões portanto é o único estudo que busca conhecimento de diferentes profissões ao mesmo tempo buscando algumas comparações entre elas enfim com 477 respondentes ele mostra que a grande dificuldade desses profissionais uma vez que aqui esse estudo ação marcava todos os níveis de atenção ele mostra que a demanda com destaque foi para o conhecimento na atenção básica o pessoal da atenção básica conseguiu dizer mais do que precisaria conhecer em seguida seguidos o pessoal da atenção básica pelo pessoal dos ambulatórios e também identificava grande demanda relacionada a noções básicas de controle e prevenção de câncer ao câncer então esse segundo conjunto de estudos permite a gente começar a pensar e nos sentirmos provocados com relação ao interesse de estudos avaliativos sobre o conhecimento de câncer e a complexidade tecnológica e em evolução eu imagino que deve ser muito difícil mesmo a formação de um você encontra bastante a lida lá com os residentes enfim a formação para essa complexidade tecnológica grandiosíssima e a Elvis somar e a gente não pode deixar de lembrar a densidade relacional enfim do cuidado de uma pessoa com câncer sob os hospícios da integralidade como a gente vem falando a gente tem cuidado da pessoa como um todo tem a complexidade tecnológica e tem a densidade relacional enfim outras tecnologias que precisam fazer parte desse processo então e face dessa desses estudos a gente pode pensar a necessidade de estudos mais abrangente sobre o ensino de câncer nessas profissões a fim de aprofundar a complexidade também das densidades tecnológicas então talvez valha a pena entender mesmo até cognitivamente o que significa aprender isso tudo como que isso pode se dar de diferentes modos enfim experiências de sucesso e aprendizagem nessas duas perspectivas aí uma outra coisa importante é que os artigos tem foco em profissões de área tradicionalmente médica e isoladamente ausência de levantamento de alguma profissão como já falei a física educação física serviço social psicologia o que os alunos buscaram eles trouxeram alguns estudos mas o foco principal do artigo não era indicar a competência o conhecimento dessas profissões ou seja os estudos apenas batem na trave com relação a avaliar conhecimento por exemplo de fisioterapeuta com relação ao câncer então precisa de outra sistemática de busca para poder chegar ao que esses artigos nos dizem então pesquisa de campo mesmo indo a campo com este objetivo então em face disso recursos mais abrangentes de busca podem ser buscados vislumbrando-se pesquisas específicas sobre cada uma das profissões tais artigos se preocupam com a complexidade contudo não buscam o estabelecimento dos pontos de atenção como alvo de preocupação nesse conhecimento tal qual o estudo de Tuller que é o único que faz isso a assistência sai do hospital como foco de análise lá no Tuller e passa a provocar o cenário de debate em outros níveis mas em geral em todos esses estudos não há preocupação nenhuma da participação desses profissionais e o conhecimento deles sobre gestão por último aí acabando mesmo o último conjunto de artigos e aí são pouquinhos artigos acho que cinco eles vão abordar o ensino de câncer por meio das residências e aí eles se focam apenas na residência de enfermagem médica e um deles aborda a residência interprofissional do ING o Santana fala da prática de enfermagem a partir da residência fala sobre o cuidado do egresso abrangendo temas relativos a várias dimensões dessa prática refere-se ao zelo técnico com a prescrição de enfermagem orientação esclarecimento amplo e a experiência e a esperança como alvo de trabalho então assim ele vai falar dessa residência e vai avaliar porque é ensinado ali buscando ver ali o que tinha de complexidade relacionando a uma teoria sobre o que significa especialidade e aí ele vai trazer conclusões que o cuidado é realizado nessa residência é especializado sobretudo por ele sair da ideia de conhecimento técnico e tácito e falar sobre conhecimento na perspectiva de uma ética acho que isso é importante pensar os tipos de conhecimento que podem envolver o ensino de câncer num outro estudo o Mello vai fazer uma sistematização do ensino articulado à prática e vai mostrar que isso possibilita um cuidado integrado e problematizado levando autonomia e também uma coisa muito importante a uma perspectiva realizadora na vida profissional ou seja o Mello vai nos dizer que uma especialização na perspectiva de residência em saúde pro cuidado do câncer instrumentaliza muito mais o profissional e se a gente juntar o que disse o artigo anterior a gente pode pensar que talvez valores humanos e toda a discussão que a gente falava sobre cuidados paliativos aqui possa ser um grande elemento interessante agregador pra quem trabalha com câncer não sofra tanto e faça disso uma perspectiva realizadora pessoal e de vida um outro estudo interessante o Avelar encontrou predominância de conteúdos assistenciais numa residência de enfermagem que contradiz a outras dimensões do campo como ensino pesquisa e gestão aqui ele estudava uma residência específica e chegou a conclusão nossa essa residência está focada apenas na assistência Silva e colaboradores fizeram um grande levantamento sobre a disponibilidade de vagas de residência médica e aqui esse estudo é focado na residência médica até aqui são estudos relativos à enfermagem ele mostra a disponibilidade de residências e afirma aquilo mesmo que o Áureo apresentou num outro estudo que não está aqui porque não estava na LILAC já fiz a conferência e mostra que o Sudeste é o lugar que tem residência médica em maior quantidade de vagas de residência médica passo próximo Priscila então concluindo esses artigos que se referem a residência e a importância delas a potência ou as dificuldades delas no ensino de câncer a gente pode pensar que a complexidade do adoecimento por câncer e especialização sobre essa temática é importante a importância das residências médicas em face dessa complexidade da necessidade de especialização mas três desses estudos falam sobre a necessidade de avaliação desses programas de residência enfim a pós-graduação segue o modelo adotado no país por esse nível de pós-graduação por meio de residências voltou aqui segue o modelo adotado no país por esse nível de pós-graduação e tais programas podem ser vistos nos artigos ocorrendo sob a residência médica de enfermagem mas também a multiprofissional uma delas ali apresentada era multiprofissional por último os artigos sugerem que tais programas sobretudo os médicos de enfermagem possam ter também os aspectos preventivos priorizados e não é a aula de preocupação dos artigos que versam sobre o programa de residência a complexidade relativa a rede de pontos de atenção na perspectiva de rede se não é uma preocupação do artigo até cita a relação com os outros níveis de atenção mas não foca essa complexidade então para concluir esse conjunto de ações do PET faz a gente pensar que temos um desafio bastante grande no sentido de pensar os cursos de graduação na área da saúde e nos possibilitou acompanhar esse conjunto de atividades alguma reflexão sobre o ensino de câncer no campo da graduação e sobretudo pensar essas complexidades todas e agregar a ELSA a importância do conjunto de pressupostos do sistema único de saúde e das redes porque se a gente tem a integralidade vertical e a horizontal aí concorrendo para a consideração da pessoa atendida então ambas podem aí merecer aprofundamentos pensando aí a relação entre os pontos da integralidade horizontal e a pessoa com tudo que ela pode apresentar como sintoma de câncer como potência de diagnóstico enfim o cuidado dela mais individualmente então isso fica aqui como o início de debate para o ensino de futuros profissionais que vão aí passar a integrar os quadros de saúde ou seja precisamos ensinar mais sobre rede precisamos nos focar em pensar como podem ser mais bem ensinadas inclusive essa complexidade tecnológica que se acumula aí eu falo isso porque eu sou professora no curso de psicologia e o diálogo com os professores da psicofisiologia às vezes a gente fala assim como discutir com os alunos que estão em formação e que se focam aí no campo da saúde a unidade somatopsíquica é algo muito difícil para nós a psicologia envolve complexidade para os alunos é difícil fica imaginando também como pode ser para os médicos acessar determinadas complexidades que envolve física enfim vários conhecimentos de várias ordens a enfermagem acessando determinados produtos enfim ou seja a tecnologia nos traz coisas mas também traz algumas dificuldades que se constituem aí desafios para o ensino quer complementar com alguma coisa nas conclusões só passamos para o pessoal comentar perguntar falar pensar que ideia estiver ah tem um último é que é que é então o ensino precisa alcançar os espaços relativos a gestão acho que eu já falei disso esses espaços envolvem fenômenos complexos e encaminhamentos relativos a eles podem ter muitas vezes efeitos diferentes na assistência ou seja precisamos pensar gestão né porque às vezes eu posso saber muito estou na assistência mas a gestão por várias circunstâncias insere fenômenos diferentes no meu conhecimento e a assistência pode se dar de um modo diferente há de se pensar que o momento de mudança na lógica de assistência precisa ser estabelecido e os conteúdos que tradicionalmente fazem parte dos pontos de formação os fundamentos da rede devem ser acreditados ou seja estamos ensinando rede como eu disse eu particularmente estou tentando ensinar para alunos de quarta terceira a quinta fase porque é muito difícil né ensinar é muito difícil os alunos aprender é algo falando da psicologia que fique aí essa complexidade para os professores de outras áreas pergunta gente